Boa noite, meu nome é Elisabeth de Paula e eu vim postar agora o meu quinto vídeo de uma série de 21. Eu gostaria de falar hoje sobre uma coisa que tem me incomodado um pouco, hoje em dia. Hoje em dia se fala muito em amor próprio, né? Tá bem alta essas coisas de pensamento positivo, de amor próprio, de positividade, o que é bom, não é ruim não, isso é excelente até, na verdade. A gente sabe que muitas pessoas sofrem com baixa autoestima, pessoas que talvez até no passado sofreram bullying, pessoas que foram maltratadas. Então esse negócio do amor próprio, ela é importante mesmo. Mas o que tem assim me preocupado de fato é que se fala muito em eu em primeiro lugar, sempre eu em primeiro lugar. As minhas necessidades têm que ser supridas sempre, em primeiro lugar. Não importa se a pessoa que tá com você, se ela tem as necessidades dela ou não, sempre as minhas em primeiro lugar. E assim, essa questão que tem sido tratada assim do amor próprio, aquela coisa assim que sempre eu, sempre eu, me preocupa porque onde vai ficar o amor fraternal nisso tudo? Não é verdade? Porque se sempre o meu amor que prevalece, eu nunca vou me colocar no lugar da outra pessoa. Empatia. E eu penso que isso não tem sido muito bom nessa questão. O que que acontece? Se você está num relacionamento e se as duas pessoas elas sempre pensarem assim, que sempre a vontade delas que tem que prevalecer, onde que vai ficar? Quem vai abrir mão? E aí é que entram os conflitos, aí é que vão entrar as mágoas, aí é que vão entrar as disputas, aquela queda de braço, sabe? E não é assim. Eu acho que o amor, ele tem que ser, ele tem que ser dividido. Horas você abre mão de uma coisa, horas a outra pessoa abre mão também. Então, eu falei em questão de relacionamento, mas mesmo com a tratativa, com qualquer ser humano, a tratativa, se você sempre colocar a sua necessidade em primeiro lugar, onde vai ficar o amor fraternal? E isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Essa questão desse excesso de autoestima, desse excesso de sempre eu, sempre eu, minhas vontades em primeiro lugar. Então, assim, a minha mensagem hoje, que eu gostaria de deixar aqui, é que nós devemos realmente amar a nós, em primeiro lugar. Amar as nossas famílias, as pessoas que estão conosco, amar o ser humano, sermos pessoas mais misericordiosas, né? Olha aí, tá chegando o fim de ano, olha que boa oportunidade pra você se doar um pouco, né? Pra você se doar, pra você adotar uma carta, adotar alguma criança, algum idoso, adotar alguém pra você dar um presente. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita vontade de participar de voluntariado, porém eu choro demais. Eu sou uma mulher forte, mas eu choro muito também. Então, eu falo, eu ainda não tô preparada, eu estago a festa. Então, assim, até tô pensando, ano que vem eu vou fazer um concurso pra voluntariado, até pra dominar isso, né? Porque eu acho que a gente tem muito na gente pra ficar guardado, restrito a um número de pessoas. Eu acho que a gente precisa, a gente tem muito amor dentro da gente pra gente doar, né? Então, é isso. É, aproveita agora, né, que tá chegando o fim de ano, faz lá as suas reflexões, veja como foi o seu ano, veja o tanto que você fez de voluntariado, o quanto você fez por outras pessoas, entendeu? O quanto você se deu, o quanto que você deu, entendeu? Do seu tempo, do seu dinheiro, da sua disposição pra ajudar outras pessoas. Não tira em hipótese alguma que realmente a gente precisa se amar, precisamos mesmo. Mas, jamais esquecer de que existe um próximo, né? Não só nesses momentos em que acontecem as tragédias, as desgraças, que a gente se mobiliza naquilo. Mas, realmente, ter misericórdia do ser humano, entendeu? Viu alguém que tem alguma necessidade que você possa estar ajudando? Faça. Você vai ver quem vai mais receber você. Porque a gratidão que a gente tem, o que a gente recebe em troca, não tem preço. Então, tá bom. Minha mensagem é essa pra essa noite. Agradeço bastante. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus. Obrigado.